Aí, os emotes antigos ainda tão aí, mas a gente vai mudar os emotes, colocar emote novo No... Novo Vamo mudar banner, mano, tudo, vamo mudar tudo, 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 tudo Tudo que cês veem assim, o visual vai mudar Já aproveita e segue ele aí, vamo ajudar ele a pegar os 10k aí, rapaziada É um designer, merece reconhecimento O cara é zica Ó o tamanho do nariz dele, igual o meu Neguinho Goblin, muito obrigado pelo subscrever Olha ele aí, rapaziada Ô, designer O cara que aceitou o desafio Vamos lançar o famoso, vamo ver se eu sei jogar com ele Chora Chora, vagabundo Eu vou ouvir um K-pop, então É isso, tô tomando invading? Ah, vamo tudo tomar no cu, então Pra casar, descansar Os caras tão invadindo É, só queria um coverzinho Vamo ver se GP dá lixo Já que cover ele não dá Paralho Pior que eu morri de bobeira Morreu, né? Por favor Ó, o cara saiu vivo Na moral Na moral que o cara saiu vivo Tristeza O cara saiu vivo, mano Deixa eu beber em paz Saudade desse time Eu não tenho time Eu não tenho time Não tenho não Não tenho time Que isso, véio? Malharam Ah, fazer o Arongas aqui Não bagunçado não Pagodinho 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 arrumado Vai, arrumado Deixa acontecer naturalmente Esse cara tá passando fome Ele cantou Eu não tô duvidando Eu não tô duvidando Eu não quero ver você chorar E azar, mano Devia ter dado ignite no cara ali E faca Matou, boa E o seu salve ganhar também Imagina o subzão Aí eu ficaria felizão Que raiva Boa GPzão Que azar, tô trolando, mano Mano, eu sou muito troll, velho GG Chaco que não ganca Como assim, GG Chaco que não ganca? Tô acabando com o jogo Mano, eu tô com um poro, velho Pô, eu tô fazendo de poro, mano Por que que eu tô de poro, velho? Nossa, de poro Eu não consigo estacar o meu AD, velho Ai, que raiva NA, bot Pô, o cara veio drag Ele, gente Pior que nem tinha visão, mano Azedou pra mim É, o Biri Chaco não é mais o mesmo O cara é esperto Paciência Aí, meu bot começou a afidar Aí, meu bot começou a afidar Meu amigo, aí trollou Ah, velho Azedou o jogo Aí é tenso Aí é muito tenso Mano, como que o jogo Começou a desandar assim Ah, desandou, mano Boa GPzão Vai cair Vem fodendo que os caras pegaram a primeira torre, velho Bom, se o bot não se matar agora, humilde Eu ainda volto pra esse jogo se pá Eu tô trollando bastante Mas eu não tô tão fraco Aquele drag foi o que me deixou mais triste, velho Bom TP, Vlad Parabéns Você merece Bom TP do Vlad Puta que pariu, velho Tava com saudade de jogar no Raelo brasileiro Na real que essa daqui é meu passo pra continuar no Challenger Cara na cara Pele na pele Boa boxe Ih, o cara tá vivo Joguei mal, rapaziada Eu sou muito troll, mano Mano, que merda de runa que eu fui pegar, velho Será que o meu bônus de AD vai fazer muita falta, velho Cara na cara Pele na pele Eu não tinha o quê Worth Nossa, o GP, mano O GP, tu é um Deus O GP, tu é um fabuloso O GPzão é muito quente, viado Por que tem gente vendendo carro aqui? Porque eles sabem que a live do Pip é o melhor lugar pra vender carro Primeira vez que me chamam de fabuloso Tu é fabuloso Ah, velho, fui rolado Comer minha janta aqui Que ódio Ainda bem que o GPzão tá fazendo a boa, na moral O cara é brabo Rapaz, GG Caralho, velho Pra onde esse cara veio, mano? Otário Se eu voltei pra Twitch, não, é live gravada Você acha que eu ia voltar pra Twitch e ficar dois barros de chaco, meu mano? É óbvio que a live é gravada Eita, malhei Aí, birirurulador, né? GP God Mano, eles tão fazendo, certeza Essa música casou bem com a situação agora Roubado Se tem baita o Telo em solar ele Não deu certo Meu Deus Mano, tem infernal, velho Se pegar, humilde Vai GPzão, eu confio Pior que ele vai malhar, velho Dignite, GG Mano, eu tô com uma raiva desse poro, velho Mano, esse poro tá ferrando muito minha vida Mas agora é GG Já dá ganho Fechei a letalidade Malhou Arrumbado Ah, que raiva, mano Prolei Lá do banho é que eu acabei a janta Agora eu não vou passar mais fome Nossa, minha mãe fez um pratinho de salada, rapaziada Nossa senhora, velho Pratinho pequeno Dois quilos de salada Rapaz Nossa senhora, velho Nossa, Trude Ai, velho Isso é muito trauma Rula pra caralho Rula pra caralho Esse pimp aí Fala tu Rula pra caralho Ah, morri Não deu tempo do fear coisar, mano Rula pra caralho Esse pimp aí Fala tu Eita, a zaya malhou Ah, eu não consegui coisar, mano GG Vou comer a saladinha aqui Tio tá aí Biri, 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 biri Caí com um GP fabuloso Trolei, mas passei bem O maior boost do long, né, rapaziada Nisso a cube acertou GG Honrar o GP, óbvio Deus demais Enquanto tava todo mundo trolando Ele tava lá, na moral Passa um adizão Valeu todo mundo que tá acompanhando a live aí Na moral Tamo junto Fala pra ele me invitar lá, rapaziada Eu não consigo chamar ele Tá cheio de invite lá Só quem ama Vai bad, rapaziada Come aqui a salada Bibi, você coloca uma meia no nariz quando tá frio Marcelo Lazardi E aí, gato gostoso, lindo Me pega o nariz, lindo Me beija, te amo Tô ganhando tudo lá, filhão Muito te amo E aí, gato gostoso